Hoje é dia de São João e a Escola de Circo preparou uma festância para a comunidade da região leste. Hoje e amanhã a Escola de Circo Dom Fernando da PUC Goiás realiza o nono arraia da cultura popular com várias atrações. Para saber um pouco mais sobre as atrações de hoje à noite, eu converso com a professora Marisa Domiciano, que é a coordenadora da Escola de Circo Dom Fernando. Professora, quais são as atrações dessa noite? Olha, nessa noite e também amanhã nós teremos dez atrações passando pelo picadeiro, compostas por quadrilha tradicional, quadrilha na perna de pau, quadrilha de palhaços e bonecas, pelos educandos da Escola de Circo, também algumas danças com educandos da Escola de Circo e apresentações dos parceiros. A equipe toda da Escola de Circo se mobilizou intensamente, todos, todos participaram ativamente, os educadores no ensaio, na preparação e também na ornamentação, porque aqui nós trabalhamos todos unidos, né? E junto com a comunidade em geral, porque é um dos momentos de congraçamento, de alargamento das relações da equipe, dos educandos, com a comunidade em geral, com seus familiares. E dessa vez, no Nono Arraiá, nós contamos com a participação da coordenação de arte e cultura por meio do grupo de teatro Guará, que vai fazer algumas cenas cômicas relativas às festas juninas durante o Arraiá, tanto hoje quanto amanhã. Então venha participar, venha caráter ou não, e participe com alegria desse momento da Escola de Circo Dom Fernando.